Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana aí para o nosso Virtual DJ, galera, é isso aí. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você colocar as tags, como renomear as tags diretamente no seu Virtual DJ e salvar as informações para sempre, no arquivo MP3 ou no arquivo MP4. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, DJ, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso Virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui com o nosso Virtual DJ aberto. Eu vou mostrar para vocês como é simples, galera, renomear as tags diretamente do nosso Virtual DJ. Lembrando, ele vai salvar as tags, tá bom? Automaticamente o nome dos arquivos que você editar ali. Pode ser o título, a harmonia, o artista, o nome da música, o BPM, olha aí a tonalidade, cores, capa, tudo. A gente vai fazer aqui uma configuração aqui para ele, toda hora que você fizer alguma alteração aqui no nome da música, no tag, por exemplo, vai salvar no arquivo MP3 ou MP4 para tocar em outras plataformas e vai estar renomeado também, automaticamente, tá ok, pessoal? Então vamos aqui, em primeiro lugar, vamos aqui na nossa engrenagem, galera, fazer esta configuração e vamos aqui, galera, ó, opções e vamos em tags, beleza? Aqui, galera, repara aqui, ó, tags, aqui. Na segunda opção, grava automaticamente as informações nos tags dos arquivos quando algo for alterado usando o nosso Virtual DJ, galera, é isso mesmo. Então, galera, esta daqui, por default, ela vem como não. Então, se você deixar assim, você vai renomear, mas quando fechar, ele não vai salvar o arquivo externo lá fora, tipo o MP3, ele não vai renomear, gravar e salvar, entendeu? Então, a opção você vai colocar sim, maravilha, tica sim aqui, galera, pronto, automaticamente, tudo que você fizer na tag aqui, cover, baixar cover, capinha, tudo que você alterar aqui, a partir de agora, vai salvar, tá bom, no seu arquivo MP3 ou MP4. Então, vamos aqui, galera, ó, tirar o nome da música aqui, só para ficar aqui, ó, título, artista, tudo que você for gravar aqui, alterar aqui, automaticamente, ele já vai salvar para você. Então, vamos pegar uma música aqui, galera, vamos pegar esta daqui em laranja e vamos aqui, editor de tags, beleza? Olha aqui, galera, ó, aqui no campo de informação do arquivo, está aqui, ó, eles são arquivos MP3, tá bom? E aqui também tem o nome do artista e o nome da música. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, para ficar bem bacana, você vai copiar o nome do artista, beleza? Vamos colocar aqui em cima, pessoal, aqui é artista, ó, você pode apagar aqui, e aí sim, aqui ficou o título, né? E aqui, galera, ó, você pode colocar o remix, por exemplo, aqui, galera, ó, vamos colocar aqui, digamos que essa música é um extended, então você vai fazer assim, ó, extended. E pronto, galera, aqui o álbum, você pode deixar, você pode renomear do jeito que você quiser, olha aqui, ele fez esse remix, vamos dizer que foi o DJ, ó, o DJ Cleverson, você copia aqui, ó, cola também, você pode editar tudo, é tudo editável aqui, galera, beleza? Então, eu faço mais ou menos assim, galera, ó, aqui também podemos alterar o cover, é a capinha, tá bom? Você vem aqui, ó, ele vai baixar automaticamente, diretamente da internet, ó, A tag pode ser baixada diretamente do Google, do iTunes, ó, e tem mais, ó, você vem vindo aqui, você vai ver mais, ó, entendeu? Como eu já sei que a capa é essa, então a gente vai deixar essa daqui do Google. Vamos salvar a tag, automaticamente, ele já vem pra cá, selecionamos o arquivo, ó. Então, pessoal, é assim que fica a edição das músicas, né, dos MP3 ou MP4, diretamente no Virtual DJ e fica salvo, galera, vai salvar as tags direitinho aí, bem fácil pra você, você vai fazendo uma por uma, aqui, galera, ó, está por harmonia, tonalidade, temos nota musical, você clica aqui, ó, você vai ver nota musical, isso aqui, ó, pra ficar mais interessante, mais legal, a gente clica novamente aqui no tom, e aí sim, ó, olha aí, aí muda pra harmônico, o DJ gosta de tocar visualizando harmonia musical, né, então você também, galera, pode chegar na música aqui, que nós renomeamos agora, e vamos deixar a cor pré-definida igual essa daqui, então vamos aqui novamente em editor de tag, tá ok? Em vez de deixar laranja ali, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar a cor ali do azul ali, né, então você clica aqui no azul, e vamos deixar bem parecida com aquela ali, peraí, aí, eu acho que é por aqui, olha aí, pessoal, então, fica bem legal, se você ver que está um pouquinho mais claro, aí você vai editando aí do seu jeito, até deixar a tonalidade, tá bom? Então, harmônico fica bem bacana, um pouquinho mais escuro, vamos nessa, ok? Pronto, galera, ó, então, você pode chegar aqui e renomear o artista, o nome da música, você vem aqui na segunda música aqui, ó, e vamos renomeando aqui, ó, aqui, primeira coisa, você tem que ver a informação do arquivo, tá ok? Olha aqui, já tem aqui, ó, o título da música, que é o artista, o nosso artista DJ Man, pronto, você copia o DJ Man aqui, o nosso artista, e vamos colar ele aqui, aqui, nosso remix pode ser também, você pode colocar o remix Extended, ou DJ Man, bacana, então, galera, você vai colocando as propriedades da música aqui, você vai editando tag por tag, e você vai deixando do jeitinho, no padrão, e quando você sair lá fora, a música vai estar salva, galera, diretamente gravado do seu Virtual DJ, salvo pelo seu Virtual DJ, então, você colocou aqui, vamos ver aqui, ó, a cor harmônica da música, olha aí, a azulzinha aqui, né, você vê aqui, ó, vamos chegar aqui na cor, olha aí, pessoal, entendeu? É mais ou menos assim, nós vamos editando as músicas, e deixando bem bacana, e montando, né, nossa playlist, do jeitinho, galera, deixando do jeito aí, padrão, bem legal, você coloca o nome do artista, mais uma vez aqui, vamos aqui, colocar o nome do nosso artista, e isso, vamos pegar aqui, copiamos, pronto, eu vou aqui em cima aqui, cola, aqui já tem o título, né, que é o nome da música, tá ok, aqui é o nome do nosso artista, aqui é o nosso remix, entendeu? Você vai fazendo as edições padrão aí, e aqui, de novo, pela harmonia da música, você vai clicar no azulzinho aqui, né, tá bom, vamos colocar uma opaca um pouco, pronto, vamos deixar aqui essa cor mesmo, por mais aproximada, que chega aqui na nota harmônica, tá bom? O DJ, ele vai muito pela cor aqui, harmonia, mas também temos nota musical, então vamos clicar aqui, e olha aí, pessoal, fica bem bacana, certo? Vamos aqui, mais um título aqui, vamos pegar novamente aqui, o nome do cantor, tá certo? E vamos também pegar aqui o nome da música, pegar isso aqui, que é o nome dos artistas, então a gente pega, copia isso aqui, troca aqui, e agora sim, a gente vem aqui, ó, pega o love, e vamos colocar aqui, este tema aqui, ó, pronto, copiamos aqui, trazer pra cá, e vai ficar bem bacana, tá bom? Então, é isso aí, meus amigos, DJ, você pode trocar o gênero da música, vamos trocar também a cor, tá ok? Então vamos aqui, mais ou menos aí, né, meu DJ, eu acho, tá bom? Ficou muito rosa, não tem problema, então vamos trocando, até nós encontrar uma corzinha bem bacana, pessoal, é assim que tem que fazer, entendeu? Então vamos aqui pro lado vermelho, vermelho não deve ser, ó, então é pra cá mesmo, a cor tá por aqui, vamos deixar, digamos que é aqui mesmo, entendeu? A gente deixa essa cor, a corzinha mais difícil, mas ela dá pra entender, beleza? Então a gente vem aqui pela, aqui as notas harmônicas, se você não gostar e deixar na harmonia, você clica novamente aqui, ó, no tom, e aí ele muda por nota musical, aqui é nota musical, quem é músico se identifica aí com essas letras, né, entendeu? E aqui o DJ, ele se identifica com a harmonia da música, é isso aí, meus amigos DJs, olha aí que bacana, então você tem uma playlist aí que vai fazer um set bem bacana e você quer salvar o nome do artista, o título da música, tudo certinho, pra ficar bem filézinho, bacana, olha aí, colocar a tonalidade da música também em harmonia, junto com a cor da música, a capa da música, bem legal também, isso é importante, você chega aqui, clica aqui, também temos como editar a capa da música, se você tem aqui, ó, eu posso pegar aqui o nome do cantor, agora, ó, mais uma vez, a partir da hora que você pega o nome do cantor e coloca aqui no artista, olha o que acontece, aí você vem aqui, ó, renomeia aqui, tira o nome do artista, deixa o título, e agora sim, dá o clique aqui no cover, ele vai pegar automaticamente, galera, olha aí, novamente ele pegou aqui, vamos pegar aqui novamente aqui do nosso Google, pronto, jogamos aqui a capa original oficial aí desse álbum, beleza? Então fica bem bacana, é mais ou menos assim, galera, que a gente faz aí as edições diretamente do seu virtual DJ, galera, olha aí, quer também mudar novamente aqui? Não tem segredo, deixa essa daqui, olha aí, pronto, galera, então fica bem legal aqui, ó, você vê o título, aqui temos o artista, tá bom? Aqui temos o BPM, temos a tonalidade e a harmonia, né? E aqui temos a duração, você pode colocar mais complementos aí, galera, olha, quanta coisa que temos aqui, ó, tamanho, nome, você pode colocar uma porrada de coisa, contador, ano da música, tá bom? A taxa de beats, você pode colocar muita variável, então, galera, é isso aí, meus amigos DJs, como você pode ver, como é fácil fazer a renomear, lembrando, galera, vamos voltar novamente aqui na nossa engrenagem, beleza? Vamos aqui em tags, isto aqui, galera, olha aí, set tags alto, ele tem que estar assim, tá bom? Se você deixar aqui marcado X e deixar não, ele não vai salvar automaticamente, então você tem que sempre lembrar de estar marcado sim, aí ele vai salvar sua tag e não vai mais apagar e toda hora você vai ter que renomear, tá bom? Então, o arquivo fica lá gravadinho, o MP3, você deu o privilégio aí pro Virtual DJ. Outros programas também pode ser feito isso daí, o Rekordbox, o Serato DJ, o iTunes também, tudo pode editar as tags, beleza? Pelo próprio software, beleza, galera? Então é isso aí, meus amigos DJs, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica de hoje para o nosso Virtual DJ. Comenta aí, meu DJ, se você também já faz as edições um vídeo de tag diretamente do nosso Virtual DJ, gostaria muito de saber, tá certo? Então, se você gostou da dica de hoje, já sabe, DJ, deixa aquele like e se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.